Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra, e hoje a gente continua com a série sobre o Sol, do modelo de tudo do Brian Austin Lambert. Se por acaso você chegou no canal através desse vídeo, recomendo você assistir a nossa playlist sobre a inversão do campo magnético, onde a gente trata de todos esses assuntos e você pode entender com mais profundidade. E se você não for inscrito ainda e gostar desses assuntos, se inscreva aí no nosso canal, é de graça. Ative o sino para você não perder os conteúdos quando eles forem lançados no canal e receber as notificações. E se gostar do vídeo, considere deixar o seu like, que ele ajuda no engajamento e crescimento do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos para a parte 25O, o encurtar dos dias na Terra plana. Existem dois sinais para o encurtar dos dias. Número 1, devido ao estreitar e acelerar do tubo de luz de plasma, o dia de 24 horas é mais curto. A duração total de uma revolução no plano do Sol barra ponto focal é menos que 24 horas. Observe o tempo para este sinal. A área total da superfície do plano que recebe a luz do Sol está se tornando menos ou diminuindo. Assim como nessa demonstração, a luz ampla diminuirá em um ponto focal e eventualmente chegar a um único ponto de luz fina. Então lembre-se, o yin representa a noite e o yang representa a luz do dia. Então, a noite escura ou lado não iluminado yin aumenta e o ensolarado, luz do dia ou lado iluminado yang diminui. O que significa que a luz do dia, a partir do nascer do Sol até o pôr do Sol, se torna menor ou encurta. O tempo real da luz do dia irá encurtar ou diminuir devido ao focar do ponto focal barra luz do Sol. Então aqui vai o processo. Como o Sol barra ponto focal continua a ir a norte, depois do solstício de verão e continua a se mover norte. O Sol barra ponto focal está no Trópico de Câncer, no solstício de verão, a segunda linha vermelha de cima para baixo. O Sol barra ponto focal deve agora viajar do Trópico de Câncer até o Polo Norte. A cada revolução, perdendo mais luz do dia e ganhando mais tempo noturno. Em algum ponto, o Sol azul será visto com o céu de noite escura fechando adentro em direção ao Sol. O céu escuro iluminado pelas estrelas irá lentamente se tornar o cenário para a noite e céu diurno. O Sol azul irá se tornar visível devido ao cenário escuro e se tornar a estrela azul. Uma estrela vista na hora diurna ou estrela do dia. Segundo a Pedro capítulo 1 versículo 19 da versão King James Nós também temos uma palavra de profecia mais certa. Para o que fazeis bem em prestar atenção? Como uma luz que brilha nas trevas até o iluminar do dia e a estrela do dia nascer nos seus corações. Ou, como os Roupes a descreveram, a estrela azul catina. E agora as notícias ruins. A luz do dia, ou luz do Sol, irá eventualmente ficar tão focada e quente que irá incinerar qualquer coisa entre o seu raio e a sua movimentação a norte para o eixo central ou polo norte. Acendendo qualquer coisa inflamável. Todas as cidades, florestas, campos de óleo e gás, corpos de água salgada e todos os recém-lançados e altamente inflamáveis gases metanos no norte. Toda a camada congelada terá derretido e soltado suas reservas de metano. E o oceano ártico terá aquecido o bastante para lançar todo o seu gás metano também. A região inteira que vai do círculo ártico até o polo norte irá cabum. A rolha que segura a pressão está liberada agora. E a pressão é liberada, a inversão começa, a expansão começa para o crescimento da célula que você vive. Se você não notou ainda o quão perfeitamente tudo se encaixa. Tudo tem uma função no ciclo da vida de cada célula. E isso é tudo por esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ative o sino para você receber as notificações de quando os novos vídeos forem lançados aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais. E ative o próximo vídeo.